A CIDADE NO BRASIL 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 A verdade é que a sentimento espiritual pela doutrina igreja católica. Não é que a gente se inscreva no canal. Não é que a gente é responsável para a gente morrer, a gente é uma das coisas, praticamente, a gente vai ser o modo de desigualdade, a gente vai ter nuvem, ou a gente vai ter maisonicidade. A gente tem a responsabilidade se vosso que vosso amor, se vosso amor, se vosso amor e vosso amor. Então é a vida espiritual. Se você sente, em que vosso amor, se você é católico, cristianismo, catolicismo, se você não me enxergar, se eu não me enxergar, se você não me enxergar, então você não me enxergar, se você não me enxergar, se você me enxergar. sem bebê. Se ele não se sente aos 18, 19 anos, ele não se sente para decidir, não é possível. Se ele se sente aos 18 anos, 19 anos, ele não é obrigado a ter feito claro. Ele não é obrigado a ter sido influenciado, não é obrigado a ter influenciado. Não é obrigado a ter sido a confiança. Então, o perigo importante é para ter sido a subjetividade da fé. Ele tem que dar atenção. Segundo ponto, quando há perigo da fé e depois há estagnação da fé, o parado da fé. Se você não morrer na nação católica, você tem que crescer, você tem que desenvolver. Se você não morrer na nação católica, na nação católica, baseado na doutrina do catolicismo, você está estagnado. Se você não morrer na nação católica, você está estagnado. Se você não morrer na santíssima trinidade, você está desenvolvendo. O crescimento. Vamos lá. Nós tínhamos muito conhecimento, sabendo que usamos a doutrina eclesial, nós não somos suficientes. A filha nossa filha é estagna. E então, nós tínhamos como consciência da doutrina eclesial. A doutrina do catolicismo, a doutrina dele é suficiente. A gente não mora em vida, ritual, formalidade. A gente vai para a missa, na missa, bom, normal. A gente vai com a consciência, a gente vai comunga, a gente não vai se tocar, não vai se tocar. Bom, a gente sabe que a gente mora em cultura primitiva. A gente aceita tudo. A gente tem uma estagnação de morre, ela provoca, ela inspira, ela motiva. Então, isso é muito importante. A gente tem uma religião, a gente tem uma religião. A gente tem uma capacidade de atuar em diferenças. A gente mora em diferentes vidas religiosas. A gente tem um perigo. A gente tem uma estagnação da fé. A gente tem uma estagnação. A gente tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, e ainda mais 60 anos. Mas a gente não vai ver esse tempo. A gente tem uma criança, a gente tem uma criação, a gente não tem uma coisa, aprendendo religião, l業rias, catecismos, igrejas, católicas, a gente não tem uma criação da doutrina. A gente tem uma criação. como é que são. Perigo tem essa coisa, com essa vida, crescimento, a Biologia, Psicologia, a mentalidade, e a mentalidade, com essa energia, e o nível da base, e o nível da base. Então é a graça. Eu gosto da profunda língua com a conhecimento, com a tradição da Igreja Católica, de Magisteria da Igreja Católica, da Bíblia da Igreja Católica. E falta ele. Então, a religião do céu, o cristianismo, é uma barra que não tem. E o contato direito com a Bíblia, é uma barra que falta ele. Estamos estagnados. E o perigo de estar, na verdade, nesse perigo, é a falta de correlação. Então, se morrem na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, tem correlação. O sacramentos é celebrar a igreja. O sacramentos é celebrar a igreja. E a correlação, a prática, a implementação concreta, e o amor de Deus. Lá, os santos da igreja, depois, o homem é toloca, insulta malo, tarata malo, destrua malo, e feira. Então, a concentração para a igreja e a santíssima Trindade, a igreja, a função da igreja, a salvação. Então, facilmente, a tentação de ser. abertura pessoal, abertura comunal, a comunidade humana, tanto família, tanto pátria, a sociedade, a ser salvado, a ser inspirado, a ser motivado, a ser ensinado, a ser acompanhado, pelo Espírito Santo, Deus, a terceira pessoa inspirador, Jesus Cristo, a segunda pessoa, e a primeira pessoa, a santíssima Trindade, e a primeira pessoa, a santíssima Trindade, e a primeira pessoa, e a primeira pessoa, a santíssima Trindade, da primeira pessoa, a santíssima Trindade, a segunda pessoa, a santíssima Trindade, a primeira pessoa, a santíssima Trindade,